Questão FUNCAB 2015, prova para o cargo de professor de matemática do município de São Mateus, Espírito Santo. Questão de probabilidade, bem legal. Já peço aí que você se inscreva no canal, deixa aquela curtida no vídeo para estar ajudando na divulgação deste material. A probabilidade de um candidato acertar cada questão desta prova, respondendo aleatoriamente, é 0,2 ou 20%. Se tem cinco opções, apenas uma é correta, portanto, 1 em 5 ou 20%. Se ele responder aleatoriamente às 15 questões, qual é a probabilidade de ele acertar exatamente 12? Então, esta palavrinha exatamente aqui já é bem legal para a gente, porque se fosse assim, no mínimo 12 ou então no máximo 12, aí já daria um pouco mais de trabalho. Mas como ele falou exatamente, ficou fácil para a gente. Vamos lá. Então, a probabilidade de ele acertar uma questão é de 0,2, o que significa que a probabilidade de ele errar é o complementar, ou seja, aquilo que falta para 100%. Portanto, 0,8. Está aqui a probabilidade de acertar e a probabilidade de errar. Ele vai responder aleatoriamente a 15 questões, ou seja, vai escutar 15 questões com a probabilidade de ele acertar exatamente 12. Então, vamos lá. Digamos que ele acerte as 12 primeiras. Pode acontecer, né? Acertar a primeira, segunda e R as três últimas. Ou seja, é uma das possibilidades. A probabilidade de ele acertar em cada caso é 0,2. Portanto, em cada caso aqui, 0,2. E a probabilidade de ele errar em cada caso é 0,8. Como ele deve acertar a primeira e a segunda e a terceira e a quarta e a quinta e a sexta e assim por diante, como eu estou dizendo I, então eu vou multiplicar. Então, aqui 0,2. Eu estou multiplicando por 0,2 12 vezes. Então, vai ser 0,2 elevado a 12 vezes. E o 0,8 elevado a 3. É claro que aqui eu fiz apenas o caso em que ele acerta as 12 primeiras. E só tem essa possibilidade de ele acertar as 12 primeiras? De modo que ele acerta 12 questões? É claro que não. Ele pode acertar as 12 últimas, ele pode errar as duas primeiras, acertar as 12 e errar essa última. Tá bom? Tem aí diversas maneiras. O que eu preciso descobrir agora é de quantas maneiras ele pode acertar 12 questões no total de 15. Logicamente que isso aqui é uma combinação de 15 tomados 12 a 12. Então, existe esse total aqui de possibilidades. Cada uma dessas possibilidades aqui vai ter esta probabilidade aqui. Portanto, eu multiplico 0,2 elevado a 12 vezes 0,8 elevado a 3. E essa daqui é a minha probabilidade. Porque perceba que não importa a ordem em que o 0,2 apareça, em que o 0,8 apareça. Como a multiplicação é comutativa, eu posso reorganizar e colocar 0,2 elevado a 12. E essa daqui já é a minha resposta condizente aqui com a letra D de dado. Mas, para quem gosta de uma fórmula, vamos lá. Então, digamos que a probabilidade de eu ter sucesso em um determinado evento, a probabilidade de ter sucesso é P. Tá certo? A probabilidade de ter insucesso é que, se eu vou realizar este experimento aqui, N vezes, Qual a probabilidade de eu ter exatamente K sucessos? Então, é exatamente este caso aqui. Eu vou realizar o experimento 15 vezes. Qual a probabilidade de eu ter 12 sucessos? Ou seja, acertar 12 questões. Então, se eu realizo um experimento, N vezes, e eu quero a probabilidade de ter exatamente K sucessos, Isso pode ser dado por combinação de N, escolhe K, Vezes a probabilidade de ter sucesso elevado a K, Vezes a probabilidade de não ter sucesso elevado a N menos K. Isso daqui é exatamente a fórmula de distribuição binomial de probabilidade. E ele tem esse nome porque decorre diretamente da fórmula geral do binômio de Newton. Então, para quem gosta de fórmula, está aqui a fórmula para você. Para quem não curte muitas fórmulas, como por exemplo eu, A gente pode raciocinar desta maneira aqui. Beleza? Então, está aí uma questão de distribuição binomial. A questão desse tipo cai bastante nas provas aí de ENEM, de concursos. Então, eu espero que você tenha compreendido. Se curtiu as dicas, deixa aquela curtida, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.